Bom dia, bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula do oitavo ano com a correção de exercícios da página 21 da nossa apostila. Nós temos cinco questões, todas as questões discursivas para a gente poder corrigir. Esses exercícios são do capítulo 7, Espaço Rural e Espaço Urbano na América e África. E nós vamos agora finalizar a lição de exercícios, tá bom? Então, pessoal, eu vou dar uma apostila de vocês na página 21 para a gente poder terminar essa correção. A primeira questão tem um texto base que segue a questão. Então, questão número 1. Leio o texto a seguir. Agricultura ecológica fundamenta-se na utilização de recursos naturais locais e renováveis, não admitindo a utilização de agrotóxicos, como os químicos de alta solubilidade e organismos modificados geneticamente, buscando o resgate do agricultor como protagonista do processo produtivo. Pessoal, antes de perguntar... Antes de... Júlio vai responder? Júlio já pediu para responder? Antes de vocês responderem, eu quero apenas fazer um comentário sobre esse texto. Quando fala que a agricultura ecológica, né, ou agricultura orgânica, ela resgata o agricultor como protagonista do processo produtivo, por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma agricultura, né, ou um modelo agrícola, cada vez mais baseado na modernidade, na utilização de agrotóxicos, adornos químicos, transgênicos, esse modelo de agricultura, que é aquela agricultura comercial, ela fica cada vez mais restrita e praticada, né, por grandes empresas, por grandes empresas agrícolas, chamadas de agroindústrias, ou empresas agrícolas, tá, pessoal? No livro de vocês, é chamada de agricultura moderna, na agricultura moderna, né, agricultura moderna, com mão de obra aí, baseada na agricultura patronal, né, na chamada agricultura não familiar. Beleza, pessoal? Então, é muito interessante que vocês percebam que as grandes propriedades rurais produtoras, né, que tem como destino principal a exportação de produtos agrícolas, elas estão destinadas a grandes propriedades, elas são praticadas em grandes propriedades, e essas grandes propriedades, elas possuem, basicamente, todo o domínio do processo produtivo, né, são grandes empresas agrícolas baseadas numa agricultura patronal, que contrata trabalhadores e que, hoje, domina, né, a maior fatia da produção de alimentos do mundo. Então, os agricultores, os pequenos agricultores, os agricultores familiares, e, principalmente, o ramo da agricultura familiar que trabalha com agricultura ecológica ou agricultura orgânica, cada vez mais está buscando espaço para que o próprio agricultor domine e seja responsável pela produção de alimentos. Ah, mas na agricultura não familiar, não é o agricultor que é responsável pela produção? Geralmente, quando praticado em grandes fazendas, por grandes empresas, morais, não, né, a agricultura acaba ficando muito nas mãos das empresas, das chamadas empresas agrícolas. Mas, só um comentário que eu queria fazer, né, para reforçar isso, e, vamos para a questão, né, de acordo com as informações do texto, a agricultura ecológica se contrapõe a que sistema ou modelo agrícola? por quê? Julie, pode abrir o microfone e responder para a gente, por favor. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Julie. Bom dia. Bom dia. Eu coloquei que ela se contrapõe ao agronegócio, porque a agricultura ecológica, ela tem uma maior preocupação no meio ambiente, tanto que fala aí que não usa agrotóxico, diferente do agronegócio, que ele produz em larga escala e muitas vezes não tem, não é tão subdesenvolvido, protege, sustentável. Exatamente, Julie. Está corretíssima a sua resposta. No texto da página 11, em outras modalidades da agricultura, não se fala especificamente em agronegócio, mas você utilizou a expressão que eu queria comentar com vocês nessa correção. Quando a gente fala em agricultura patronal, lembra que nós falamos em agricultura patronal ou não familiar, onde a mão de obra é realizada a partir da contratação de funcionários? O agricultor, ele é contratado por uma empresa agrícola. Quando a gente fala em empresa agrícola, nós falamos no ramo do chamado agronegócio. Então, quando a gente fala em agricultura patronal e empresa agrícola, devemos lembrar do agronegócio, que é o que a Julie acabou de falar, que são grandes propriedades produtoras que geralmente utilizam nessas mais modernas técnicas de produção, que são produtos químicos, muitas vezes, e a agroecologia ou agricultura ecológica é exatamente o contrário. ela se contrapõe ao agronegócio porque ela defende o maior protagonismo do agricultor sem a utilização de agentes nocivos ao ambiente, uma produção muito mais sustentável. São sistemas sustentáveis por não permitir os produtos químicos, mas cuidado, Matheus, a questão pediu a que agricultura ecológica se contrapõe, a que sistema ou o modelo agrícola se contrapõe. Ela se contrapõe ao agronegócio, às chamadas empresas agrícolas que se utilizam de produtos químicos e sementes transgênicas para produzir. Agricultura ecológica, não. É 100% natural. Tá bom? Vamos lá, Matheus, pode perguntar. Bom dia, professor. Bom dia a todos presentes. Eu gostaria de ressaltar uma questão que apresentou uma dúvida para mim. Pode falar. A questão do mercado interno e externo. Por muitas vezes, empresas que, de alguma forma, gerem agricultura sustentável, têm uma certa rivalidade com empresas que gerem agricultura que necessitam de produtos agrotóxicos? Repete de novo, Matheus. Eu quis dizer que empresas que apresentam uso de agrotóxicos têm rivalidade com empresas que não usam agrotóxicos? Matheus, em relação à disputa de mercado, não. Sabe por quê? Porque o agronegócio, que é essa agricultura comercial, baseada em empresas agrícolas, o principal objetivo desses alimentos produzidos pelo agronegócio é o mercado externo, é exportar para as indústrias alimentistas de outros países. Já a agricultura orgânica, ou até mesmo a agricultura familiar convencional, que não é orgânica, mas de base familiar, elas têm um destino principal do mercado interno. É o destino de produzir alimentos consumidos diretamente por nós, que chega diretamente às nossas vidas. Então, em relação à disputa de mercado, eu não vejo essa disputa, não. Pelo menos, não em uma magnitude tão grande. Se houver, é muito pontual. Tá bom, Matheus? Sanei sua dúvida? Certinho? Beleza, então. Galera, então, a questão número um, né? Agricultura ecológica se contrapõe ao agronegócio, como a Julie falou, ou a chamada, as chamadas empresas agrícolas, né? Por quê? Porque a agricultura ecológica defende o uso de produtos 100% naturais durante todas as etapas de produção do alimento, né? Não permite o uso de produtos químicos, são sistemas sustentáveis. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao número um, ou podemos passar para dois? Vocês me avisem aí. Tudo ok? Beleza, Maria? Observe a ilustração a seguir. A gente tem uma imagem aqui, que representa um tipo de cultivo agrícola, mas, de certa forma, com alguns sistemas aí, modernos, tecnológicos, não tão comuns na agricultura, ou pelo menos, que não eram tão comuns até alguns anos atrás. Diante do modelo, dos modelos agrícolas que nós estudamos, dos três principais, agricultura itinerante, agricultura irrigada e agricultura moderna, qual é o tipo de agricultura representado na imagem? Que elementos desse modelo agrícola podem ser identificados na ilustração? Você pode responder para mim, Maria Luísa? A questão número dois, qual é o tipo de agricultura representado e que elementos desse modelo agrícola podem ser identificados na ilustração? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, Maria, pode falar. Então, eu acho que é a agricultura moderna, estou certo? Está correto. Quais são os elementos que você observou na imagem que caracterizam a agricultura moderna? Está correto. eu observei, qual o nome desse negócio aqui que está aqui em cima meio que vigiando? Satélite. Satélite artificial. É, satélite. Isso, satélite e os equipamentos mostram que são mais avançados em relação aos outros tipos de agricultura, né? É isso mesmo, Maria Luísa. É a agricultura moderna, né? No texto do livro de vocês, lá na página 8, tem o seguinte, primeiro parágrafo, a agricultura moderna é aquela que coloca em prática métodos científicos de cultivo, dispondo de equipamentos sofisticados e maquinário altamente tecnológico. Equipamentos sofisticados e maquinário altamente tecnológico é o que a gente pode observar nessa ilustração, né? Você tem um satélite transmitindo sinais para uma rede de antenas e as antenas, né? Também repassando as informações das máquinas agrícolas, né? Que com certeza possuem aparelhos ligados a esses sinais de satélite, né? Matheus perguntou se poderia colocar agricultura de precisão. Pode também, Matheus. Pode sim. Você pode colocar que um dos ramos da agricultura moderna, representados pela figura, pode ser a agricultura de precisão. Não tem problema não, Matheus. Pode colocar também, tá? Aí você cita os elementos, né? Descreva aí os elementos também da agricultura de precisão. É verdade, pessoal. A agricultura moderna, ela está cada vez mais relacionada ao que nós chamamos de agricultura de precisão, que é a utilização de equipamentos eletrônicos, né? E que tem um funcionamento baseado em sinais de satélite. Em tempo real, né? Utilizando GPS e outras tecnologias de localização, para guiar e para orientar, principalmente, no monitoramento e na colheita de alimentos. Tá bom, galera? Alguma dúvida, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo. Eu achei até interessante esse carrinho, né? Ficou um carrinho, uma colheitadeira meio esquisitinha, né? Mas poderia ter colocado uma foto, né? O exercício poderia ter colocado uma foto mesmo de um campo agrícola, né? Ou um maquinário. Mas é agricultura moderna, né? Ou também pode ser agricultura de precisão. Aí vocês escrevam, né? São equipamentos sofisticados aí que participam das etapas de produção desse tipo de agricultura. Tá bom? Galera, essa imagem aqui, noturna, a bolinha é o olho. Parece um bichinho. É, exatamente, Júlio. Ficou engraçado, né? Parece um filhotinho de elefante, sei lá. Com a tromba ali. Um olho. Ficou meio... Ficou meio engraçado mesmo. Ficou meio estranho. Essa ilustração, né? Poderia ser uma imagem mesmo, uma foto. Enfim, eu achei meio engraçado também. Galera, essa imagem noturna de satélite, né? Da página 21, serve de referência para as questões 3, 4 e 5. Então, as três últimas questões discursivas, elas serão respondidas com base nessa imagem de satélite. Então, a gente já começa a nos voltarmos para a questão do espaço urbano na América e África, né? A gente deixa um pouco agora as nossas análises sobre espaço rural e vamos nos adentrar no espaço urbano. É uma imagem de satélite na NASA. Questão número 3. A concentração de pontos luminosos indica a principal aglomeração urbana do continente africano. Que região está sendo exibida na imagem de satélite? Como você a reconheceu? Pessoal, vou dar uma dica para vocês. quando a gente observa o mapa do continente africano, no extremo norte da África tem o mar mediterrâneo. A gente observa que logo após essa área urbana tem uma área de mar, tem um oceano. Tem uma concentração bem próximo ao mar e você tem aqui uma faixa, uma faixa de concentração de pontos luminosos. e essa concentração da faixa de pontos luminosos é bem interessante, parece acompanhar um determinado fluxo. Matheus, África setentrional uma aglomeração urbana do continente africano. Que região está sendo exibida na imagem de satélite? Pode ser, Matheus, setentrional é norte, pode ser, que região está sendo exibida na imagem de satélite? África setentrional ou norte da África? Como você a reconheceu, Matheus? Eu reconheci devido à presença do recorte do continente dessa faixa litorânea norte, se você pegar o mapa da África, e o mar mediterrâneo. Fui em consideração ao Egito. Pode ser, pode ser. Então, pessoal, é África setentrional ou também chamada de norte da África, tanto faz, tá, pessoal? É o norte da África. Eu reconheci, devido ao recorte do litoral, como assim, Rubens, recorte do litoral? Se você pegar o mapa do norte da África e vocês observarem, dá para ver um contraste entre o que é continente e o que é mar, a diferença de tonalidade. O que é mar é um pouco mais azulado, o que é continente é um pouco mais escuro, tá? Então, o recorte do litoral, né, é típico do norte da África e o mar mediterrâneo, tá? Eu reconheci dessa maneira, recorte do litoral e o mar mediterrâneo, beleza, galera? Questão número quatro. Há uma área com maior intensidade luminosa. Ela corresponde a uma metrópole. Qual é a metrópole? Em qual país ela se situa, pessoal? Qual é essa metrópole? Metrópole do Cairo. Muito bem. Cairo, né, é a principal metrópole e capital do Egito. Então, essa é a cidade do Cairo. Tá bom, pessoal? Uma outra coisa que eu queria relatar para vocês, vocês estão vendo, galera? Esse, como se fosse esse rabinho aqui, essa pequena faixa que desce, é uma aglomeração urbana acompanhando o curso do Rio Nilo, pessoal. Se vocês perceberem, isso também é um ponto que me chamou atenção. Na questão três, eu coloquei recorte do litoral, mar mediterrâneo e o curso do Rio Nilo e as margens do Rio Nilo, o curso povoado ou as margens povoadas do Rio Nilo, pessoal. Também foi um elemento, na questão três, eu consegui entender um pouco de qual região do continente africano seria. Então, você tem aglomeração urbana, você tem aquela faixa como se fosse um rabinho descendo, são as margens do Rio Nilo, povoadas. Tá bom, galera? Então, por isso que dá para reconhecer que essa região é o norte da África, representando a cidade do Cairo, capital do Egito. agricultura nas margens do Rio, onde também se concentra a indústria. Isso aí, Matheus. Regiões agrícolas e também bem próximas a núcleos de povoamento. Ao longo do Rio Nilo, você tem tanto concentração populacional em área urbana e algumas propriedades rurais ao longo do Rio, bem próximo a áreas urbanas, que praticam a chamada de cultura irrigada. Beleza, galera? Então, alguma dúvida em relação à questão 3 e questão 4, essa análise é uma análise um pouco mais complexa que vocês poderiam analisar, mas vocês deveriam prestar atenção no mar mediterrâneo, nessa concentração urbana e também ao longo das margens de um rio. Obviamente, no norte da África, a gente tem o Egito com essas características, tá bom? Era só olhar direitinho no mapa. Exatamente, Caio, a gente consegue observar aí o recorte do litoral, o mar, então, isso fica mais claro para a gente, né, no norte da África. O Matheus fez uma pergunta aqui, tem muitas procuras de emprego por lá, pode ser chamado Revolução Verde, na verdade, Revolução Verde, o Matheus, foi a implementação de tecnologias no campo, tecnologias adotadas pela chamada agricultura moderna, principalmente as tecnologias adotadas pela agricultura moderna, tá? Questão número cinco, pessoal, em relação, é, só, Matheus, é isso aí, né, se você der uma olhada na pochila, lá na página, deixa eu ver, lá na página onze, onze não, lá na página nove, né, tem um texto que fala, tem um parágrafo que fala sobre a Revolução Verde, tá bom? Na verdade, Matheus, as tecnologias da Revolução Verde, elas, elas substituem cada vez mais a mão de obra no campo, tá? As tecnologias da Revolução Verde, elas diminuem a oferta de mão de obra no campo, tá bom? Raquel, professor, você vai postar hoje, atividade, isso, isso aí, né, nossa atividade avaliativa de geografia, né, na base de estudos dirigidos, eu vou postar, vamos lembrar que a gente já fez um estudo dirigido avaliativo no início do segundo trimestre, tá bom? No início do segundo trimestre, a gente já fez do capítulo, do capítulo seis com vocês, eu fiz o capítulo seis, tá, pessoal? Nós já fizemos do capítulo seis, agora vamos fazer do capítulo sete, tá? Nós fizemos lá do final da apostila dois e hoje eu vou postar uma atividade avaliativa do capítulo sete, eu vou postar essa atividade avaliativa, Raquel, e também já vou, a atividade avaliativa vocês têm que fazer ao longo dessa semana, eu vou dar um prazo, né, e além da atividade avaliativa, a leitura do capítulo oito, né, dos pontos do capítulo oito que eu vou explicar semana que vem nas nossas aulas, tá bom? Então vocês vão começar a estudar a matéria nova do capítulo oito para eu explicar semana que vem e também tirar um tempo aí para vocês se organizem para fazer a atividade avaliativa, tá bom? Eu vou postar tudo hoje no positivo on, beleza? Para vocês se organizarem, vocês vão ter uma semana aí para fazer, tá? Vamos lá? Pessoal, questão cinco, em relação às demais áreas de concentração de pontos luminosos, consulte um atlas e identifique algumas das aglomerações exibidas na imagem, como se você estivesse vendo em um voo. Vocês consultaram algum atlas, conseguiram identificar quais são esses outros pontos luminosos aqui, né, além dessa região do norte da África? Por favor, Matheus. Bom dia, professor, novamente. Pode falar. chequei um atlas e percebi que há uma grande concentração de luminosidade, além da África cilindronal mencionada antes, também há uma grande concentração luminosa na África ocidental. É, nessa porção um pouco mais a oeste do Cairo, né, e um pouco mais a leste. Essa um pouco mais à direita, a leste, oriental, você descobriu qual é essa concentração? Eu disse ocidental. Ah, ocidental. Quais são essas concentrações urbanas em alguns países, ou pelo menos o nome de alguns países, você viu no atlas, Matheus? As primeiras concentrações ocidentais se concentram mais no litoral, que faz de vida com o Atlântico. Entre elas temos a Nigéria, o Gabão, temos também a Guine, o Camarões, etc. Tá. Essa imagem aqui, Matheus, não dá para observar tanto essas aglomerações que você disse, não, mas elas existem, sim, e elas estão mais a oeste da imagem. Vou considerar a resposta como certa. A gente não consegue ver nessa imagem, mas elas existem, e de acordo com a sua interpretação do Atlas, quanto mais a oeste, mesmo saindo dessa imagem de satélite, você consegue, sim, observar concentrações urbanas desses países que você citou. Então, eu vou considerar essa resposta como certa também, tá, Matheus? Pode ser. Beleza? Pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês, eu queria chamar a atenção de vocês nessa imagem, saindo dessa porção continental do norte da África, se vocês observarem lá no finalzinho dela, alguns pontos luminosos, em uma porção de terras, lá no finalzinho da imagem, como se fosse no finalzinho do globo terrestre. vocês estão observando? Todo mundo está conseguindo observar? Responda no chat para mim, por favor. O finalzinho é tipo um caminho luminoso, mas é lá no final da imagem de satélite, como se estivesse terminando o planeta, assim, bem naquela, naquele final de imagem do globo terrestre. vocês estão conseguindo observar alguns pontos luminosos? Alguns pontos luminosos mais espalhados? Então, pessoal, são cidades de países do sul da Europa, tá? São cidades de países do sul da Europa. Como assim, professor? Sim, são cidades aí do sul da Itália, né? Cidades aí da Península Balcânica, né? dos Balcãs, cidades aí da Grécia, né? E também próximo já ao leste europeu, tá, pessoal? Então, são cidades de países do sul da Europa. Se vocês buscarem aqui, ó, o mapa da página 20, observem esse mapa da página 20 aqui, África, principais cidades e densidade demográfica. Volta nesse mapa da página 20. Vocês estão vendo no norte da África, né? Algumas cidades, ó, o Cairo, estão vendo? No Egito, Alexandria, Benghazi, Trípoli, na Líbia, Túnis, na Tunísia, Argel, na Argélia. Vocês estão vendo no canto superior direito do mapa, escrito Europa? Vocês estão vendo Europa? Então, o sul da Europa, né? Ele fica de frente para o norte da África, né? O único elemento geográfico que separa o sul da Europa do norte da África é o mar Mediterrâneo. Então, bem no alto dessa imagem aqui, né? Satélite, alguns pontos luminosos, né? São de cidades de países do sul da Europa. Professor, quais são esses países? Vamos lá. Se a gente voltar aqui no Atlas, se a gente buscar um Atlas, né? Na própria internet mesmo, de... do continente europeu, vocês podem observar que são cidades do sul da Itália, cidades da Grécia, né? E também cidades aí de países do chamado leste europeu que fica na região dos Balcãs, né? Da península balcânica. Tá bom, pessoal? Então, é bem interessante vocês entenderem isso, né? Que o norte da África, ele não fica muito distante, ele fica próximo do sul da Europa, tendo apenas o mar Mediterrâneo, né? Como uma barreira geográfica, né? Se assim podemos dizer, separando os dois continentes. Estão algumas dezenas de quilômetros de distância, tá? Algumas dezenas de quilômetros de distância, dependendo do ponto aí do continente africano e do continente europeu. Tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida, galera? Então, qual posso colocar na 5? Julio, em relação à imagem, eu acho que vocês poderiam colocar mais ao norte dessa imagem de satélite, seguindo para o norte do mar Mediterrâneo, podemos observar cidades de países do sul da Europa, como Itália e Grécia, representados aqui nessa imagem, bem no alto da imagem, tá bom? Especificamente são várias cidades, Odílio, várias cidades aí do sul da Grécia e do sul da Itália que você poderia colocar, tem muitas, não precisa especificar, você pode colocar que alguns pontos luminosos no alto da imagem fazem referência a países do sul da Europa, que não estão muito distantes aí do norte da África, apenas tem do mar Mediterrâneo, como um limite entre os dois continentes, tá bom? Beleza, galera? Pessoal, alguma dúvida em relação a esses exercícios? Nós fizemos poucos exercícios, galera, sobre espaço urbano, eu queria sugerir na página 18 para que vocês fizessem as questões 1 e 2 para a gente poder corrigir. Olhar geográfico, página 18, pessoal, eu queria que vocês fizessem esses dois exercícios, porque, galera, novamente, interpretação cartográfica, a questão número 1 fala de uma mancha urbana em imagem de satélites da área urbana de São Paulo, tá, galera? Da área urbana de São Paulo. E nós temos aqui algumas manchas nesse mapa da página 18 que se refere ao quê? A expansão dessa área urbana. Então, é um mapa muito interessante para a gente interpretar e que eu gostaria que vocês fizessem nesse restinho de aula. Vamos aproveitar o tempo e vamos fazer esses dois exercícios da página 18, porque aí, pessoal, a gente consegue basicamente fechar praticamente quase todos os exercícios da apostila. E vocês fazem agora e eu corrijo agora nesse final de aula, que a gente consegue fechar com chave de ouro a nossa apostila. Pode ser? Vamos fazer? Todo mundo fazendo, que a gente vai corrigir, e eu vou sortear alguns alunos aí para responder. Vou sortear alguns alunos para responder. Questões 1 e 2 da página 18. A questão 1, interpretação do mapa, responder a questão A e B. E a questão 2, pede para comparar mapas do processo de urbanização entre 1970 e o futuro, uma futura projeção de 2030, na página 3 do material de apoio. Tá bom, galera? Então, vamos interpretar esses mapas para a gente conseguir responder. Tá bom? São 8h33, eu vou dar aí uns 5 minutos, 5 minutinhos mais ou menos para vocês conseguirem fazer e a gente consegue corrigir. Tá bom? Beleza? Vou dar uns 5, de 5 a 8 minutinhos, vocês vão ter um tempo tranquilo para fazer e a gente corrige. Beleza? Questões 1 e 2. Estou aqui, vou ficar logado com o microfone aberto, com a câmera aberta e qualquer pergunta vocês podem fazer aqui agora. Façam agora, por favor, como se a gente estivesse fazendo exercício de sala de aula. Pode perguntar, Matheus. É sobre a questão do crescimento urbano, o crescimento urbano, aglomeração urbana. Ela teve com mais identidade antes ou depois de 1888? Antes ou depois da nova Constituição do Brasil? 1988, né? É, 1988. Sim, 1988. Então, Matheus, de 1988 para cá, certo? Até 2018, a gente teve um grande crescimento, sim. Mas você pode observar que os pontos em amarelo são bem pequenos e ficam bem nas periferias, bem no entorno. tá? Então, assim, de 1988 para 2018, a gente não teve um crescimento tão intenso. O crescimento maior foi em um determinado período aí, que você consegue observar no mapa. Tá bom? Não foi de 88 para 2018, não, porque as áreas em amarelo são muito pequenas. São alguns pontos na região metropolitana. Observa com atenção que você vai conseguir responder. É porque eu gostaria de saber se a partir da nova Constituição Brasileira teve novas leis, novas normas para ter uma espécie de aglomeração e uma desigualdade. Não, teve um ordenamento territorial, um planejamento urbano melhor, mais específico. Mas isso não significa que a expansão urbana tenha sido grande em relação a isso. Pelo contrário, restringiu muitas vezes a ocupação de algumas áreas, de ordenamento territorial. a maior expansão urbana foi na época do grande êxodo rural. É isso que eu queria que vocês entendessem, que vocês observassem. Tá bom? Sim. Tá um pouco difícil de ver no mapa, pessoal, mas tem uma situação aqui que a gente consegue, que a gente vai conseguir observar. Obrigado. 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 Arthur Marques quer falar? Tá com o microfone ligado? Você quer falar, Arthur? Se você quiser falar, pode perguntar, senão você desliga, Arthur, porque senão vai dar interferência, tá bom? Pessoal, vamos lá. questão número 1 em qual dos períodos a seguir a cidade de São Paulo apresentou maior expansão espacial, o que vocês acham? ai, saúde pessoal, número 1, letra A em qual dos períodos a seguir a cidade de São Paulo apresentou maior expansão espacial 1881 a 1949 1949 a 1988 pessoal eu estava observando com bastante calma esse mapa após 1881 a expansão foi muito grande e pelo menos comigo aqui observando com muita atenção esse mapa não dá pra saber não tem uma diferença de cor de 1949 tá só dá pra perceber as cores de 1988 tá bom então galera não dá pra perceber direito o que a gente tem como ter certeza é que após 1881 a expansão urbana foi muito grande certo e em 2018 nós tivemos uma expansão muito pequena então vocês podem marcar duas respostas aqui 1881 a 1949 1949 e 1949 a 1988 tá bom são essas duas 88 a 2018 não Davi 88 a 2018 não tá porque aí essas áreas em amarelo são muito pequenas ambas estão certas é porque eu não consigo identificar 1949 eu não consigo identificar a tonalidade de 1949 aqui então ela ficou dentro do intervalo é como se fosse de 1881 a 1988 seriam esses dois intervalos tá bom beleza galera tranquilo questão 2 compare os mapas que apresentam o processo de urbanização entre 1970 e 2030 na página 3 do material de apoio para as seguintes situações letra A regiões ou países da América com maior percentual de população urbana o que é maior percentual de população urbana com as maiores taxas de urbanização e de acordo com esses mapas né as cores em marrom quanto mais escuro é o país representado maiores são os percentuais de taxas de urbanização acima de 80% tá então a gente observa aqui ó em 2018 por exemplo Brasil né Estados Unidos são dois exemplos de países com elevadas taxas de urbanização tá bom com taxas de urbanização elevadas eu colocaria Brasil e Estados Unidos na América né letra B regiões ou países da América com maior quantidade de aglomerações urbanas com população superior a 5 milhões de habitantes né superior a 5 milhões Estados Unidos né na América podemos colocar Estados Unidos né Brasil principalmente Estados Unidos tá Estados Unidos a parte aí da costa leste dos Estados Unidos né é o que tem mais e possui né maior aglomeração com população superior a 5 milhões de habitantes beleza pessoal a gente finaliza a nossa correção de exercícios deu tempo até de fazer algumas questões de sala é Matheus rapidinho vai terminar o tempo aqui pergunta alguns países como o Canadá tem boa base financeira tem boa base econômica o Canadá não representa uma elevada concentração zona uma grande população Canadá não tem uma população muito grande a população está mais concentrada na fronteira sul tem média condição financeira mas não tem uma população grande exatamente fatores naturais fatores climáticos severos principalmente na porção centro-norte do Canadá que faz que a população se concentre na porção sul do país na fronteira com os Estados Unidos entendeu isso aí isso aí pessoal valeu pela participação hoje tem postagem do positivo 1 para o próximo capítulo semana que vem e temos também estudo dirigido avaliativo tá bom um beijo pessoal fiquem com Deus até semana que vem tchau tchau tchau